e aí pessoal tudo bem espero que vocês sejam bem vindos ao canal navegador tv no vídeo de hoje estou com esse óculos aqui pô pra não doer a cabeça né porque é luz nas vistas né eu apresento a vocês pessoal é em 2 em 2 10 infotec light do canal infotec lite tá pessoal em 2 10 infotec light tá então sem mais delongas vamos analisar aqui né o desempenho dessa iso tá que nesse momento na casa de os 500 500 500 megas não consumo de memória e processo nesse momento está 35 processo tá pessoal 35 processo e de memória 500 como vocês acabaram de ver a disco tá ainda com o jeito que vocês estão vendo beleza agora vamos ver o espaço em disco tá em algumas máquinas vai estar 10 em outras máquinas vai estar 8 de 8 a 10 tá no espaço em disco tá é ou até que a seta do mouse personalizada observe 8 gigas tá 49 tamanho da iso pessoal é 1 giga 97 megabyte beleza acabaram de ver é vamos ver aqui me ver que versão é que versão é essa limba em 2 10 homem tá home né que é uma versão né consome menos 1703 né e é sem ecossistema operacional é 15 0 né 151663.0 é uma versão antiga antes né é antes da nessa essa pessoa aqui eu vou deixar na descrição aí né ela os detalhes que foi removido né não tem xbox foi removido né loja também se você quiser não se você quiser que eu traga com loja vamos tá trazendo aí no canal do infotec mídia beleza se vocês quiserem com loja tá pessoal se vocês quiserem com loja é nós vamos trazer no canal do infotec mídia tá não tem xbox tá não tem é foi desativado entus update né enfim é xbox aqui como vocês estão vendo não tem tá e se tivesse era do antigo vocês vão precisar temos navegador aqui da é de chrome aquele que não fica consumindo em segundo plano que quando você fecha ele fica aqui segundo plano consumindo consumindo memória aqui ó ele fica aberto entendeu pessoal e fica aberto aqui é o segundo plano tá então está ali teste aí com certeza vão perceber peça que paint né para você tirar um print e colocar se vocês gostam de usar esse método de usar esse método sem software de terceiros winrar para você descompactar arquivo e aqui a calculadora clássica né tem essa calculadora aqui né se ela não funcionar você usa está lá essa tá tem essa calculadora aqui né como vocês estão vendo se ela não funcionar você está lá essa tá e foi também desativado as coisas que vou deixar na descrição do vídeo vocês vão ver que foi desativado tá muitas coisas né que consome beleza agora que eu tava procurando aqui pessoal foi sobre aquela nossa acabei fechando foi tema tema não tem pessoal tema não tem mas se você quiser instalar o tema da é tema da que apesar que já vem com tema da que assim né se você quiser o tema da tá você se a licença também tá no site você instalar aqui o tema da que dá algumas partes aqui tem tema da que outras não tá e tem esse só ter aqui ó você clica aqui botão é direito do mouse é propriedade é que você consegue alterar a aparência você consegue adicionar um ícone aqui ó se você quiser mudar o ícone tá aqui você usando aqui ó você consegue você clicar aqui em transparência né você consegue deixar a barra de tarefa assim ó dark também ó se você quiser deixar da aqui ó tá aqui ó dark e você quiser deixar transparente você deixa também ó transparente ó a transparente aqui ó tá vendo então esse foi o nosso vídeo família mais dúvidas deixa aí nos comentários tá vendo em dois pausher bloco de notas funcionando tá telemetria foi desativado é e dos biometria também foi desativado endos defenda foi desativado então escolha use aí um antivírus da sua confiança tá eu uso maior debate né sem vocês né enfim galera esse foi o nosso vídeo para não terminar o vídeo sem mostrar a data das atualizações nós vamos ver agora temos aqui os recursos funcionando né o bluetooth tá funcionando já testei no notebook da minha esposa testei tá os recursos que tá funcionando essa versão aqui gente de indos da microsoft ele não tem hype e é uma versão anterior tá assim netframe ouro que tem esse 3.5 4.7 e as atualizações que foram integradas aqui tá vão aparecer mais aqui de segurança né de acordo que você for usando tá já aqui ó tá você quiser tá aí beleza atualização tá desativado se você ativar os update e mais tem essa daí ó de 9 de de julho né que foi integrado atenção temos um software ter aqui pessoal que foi que eu instalei aqui vamos aqui gerenciador de tarefas que vai ajudar vocês a eu aqui barra índolo mais r temp a limpa aqui ó deixa eu ver aqui ó ó essa aqui é temp, tá ok aí tem essa pasta aqui, digamos que ela esteja cheia né, aí você clica com a ponta direito na área de trabalho né, e clica excluir aqui o tempo e horário, tá, aquilo que for possível excluir, vai excluir, tá vendo, excluiu, tá vendo aí tem aqui ó, memória aqui ó, vamos ver aqui memória tava em 500 né, baixou agora porque eu tava testando aqui gravação deu certo aí vou clicar de novo aqui em otimizar a memória RAM, que é o melhor tem aqui reiniciar o Windows Explorer se você quiser, vamos otimizar aqui a memória RAM, tá, olha o que vai acontecer observa tá vendo a redução aí, caiu pra 300 né e ajuda bastante né pessoal, e aqui tem bloquear mouse e teclado tem mostrar e ocultar a pasta tá, essa parte aqui de mostrar e ocultar a pasta, você pode vir aqui em este computador e aí você vai aqui em desclocar, aí tem uma pasta aqui, que é programa em data né, a gente usa muito né clica aqui no botão direito e clica também em mostrar e ocultar a pasta de arquivos ocultos nossa, a mágica o programa em data tá disponível e aí você consegue acessar aquelas pastas em oculto aí você clica aqui de novo vai sumir, mostra e ocultar as extensões e vai sumir, tá clica de novo mostrar, ocultar as extensões, ocultar vamos clicar de novo no mesmo lugar e já some né ali no caso é a extensão né aqui no caso não é a pasta oculta, aqui é a extensão de arquivos né e aqui é a pasta oculta, então clica aqui de novo, ele vai liberar liberar, clicou de novo, ele vai sumir né vamos lá de novo sumir, beleza e tem esse aqui também ó, os atalhos pra você corrigir os pó de extensão, distensão, mostrar ocultar tá, tem esse atalho e tem esse aqui também né, bloquear, mouse, teclado, enfim beleza tamo junto pessoal valeu